Toco a tua pele e é como sutil Recorro a sem pressa como num jardim Pedindo-te o cheiro como um rio raro Prefecho-te a dançar e os teus movimentos Desperto em mim estes pensamentos Diz que não confesso, outros não declaro Eu sou pra dizer que ao ver-te dançar A noite em redor parece ficar maior E depois pra mim de ouvir-te dançar Ficou-me a imaginar já um cenário Um outro lugar onde tu e eu Podíamos virar a noite ao contrário Virar o mundo de pernas pro ar E nele contigo eu quero estar Deixar por fim o amor entrar Oh, 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 oh Nesse lugar Malfe-se o teu corpo como uma serpente Com uma elegância que é quase insolente Com esse balanço que é quase um pecado Eu sou pra dizer que ao ver-te dançar E ao ver-te dançar Pro ar E nele contigo eu quero estar Deixar por fim o amor entrar Oh, 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 oh